Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, meus amigos! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estou aqui com o meu cowboy, né? Meu cowboy, boné de cowboy. Quem viu no Instagram o cowboy, né? Eu falei que tava de boné de cowboy, a Stefania falou que cowboy não usa boné, então só é o cowboy, né? E é marrom. É marrom. Nós estamos aqui na Monte Carlo Motorhomes, e hoje nós vamos fazer, sabe o quê? A parte da bancada, Stefania. Vai ter fogão. Vai ter furo na bancada hoje, então. Vai ter furo na bancada e vários furos. A gente tá planejando, além do furo do fogão, fazer também o furo da torneira. Vamos ver se a gente consegue fazer o furo da torneira. Tem uma torneirinha diferente, que a gente vai mostrar pra vocês, é uma torneirinha de água mineral, né? Aham, é uma torneirinha bem legal. Seria de água potável? Água potável. Água potável. Mas é água pra mim, pra você e água potável? É água pro Luigi, mas Stefano é água potável. Você já nunca sou dessa piada, né? É, essa piada é muito boa, cara. Vamos lá dentro, então. Vamos lá dentro da fábrica, pra gente mostrar pra vocês como é que tá. A gente já colocou a bancada em cima da mesa. Não, colocamos a mesa em cima da bancada, né? Ah, como é que chama a mesa, né? Mesa é... Não, a bancada. É, a gente pôs a bancada em cima do armário. Isso, era isso que eu queria dizer. Exatamente isso. Vamos lá, vamos lá que a gente tá medindo pra colocar o fogão. Ah, o nosso fogão vai ser de uma boca. Vai, a gente decidiu fazer de uma boca só, porque de duas bocas ia ficar muito grande, ia tomar muito espaço, então a gente vai fazer o teste com uma boca só. Vamos ver se vai ser suficiente. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. A gente come pouco, então não tem problema. Aí, ó, tá aqui a nossa bancada. Olha como é que ficou bonita em cima do móvel. Então... Mas tá torto? O que que é isso? É, então... A gente já chegou ela pro lado, porque aqui já foram feitos os furos e a maturação, onde vai ser o fogão. Vamos pegar o fogão aqui atrás. Vai ser bem aqui, ó. Esse desenho aqui. A gente vai colocar... A gente vai colocar um fogão grande, de duas bocas. Então ele vai pegar daqui até aqui. Aí a gente decidiu colocar um pouquinho menor pra poder sobrar mais espaço da bancada. Olha que fofura. Esse aqui vai ser nosso fogão, ele é bonitinho. De uma boca, né? Aquele maior, de duas bocas, ele é 30 por 51. Esse aqui é 29 por 29. Ah, legal. Então é bem menorzinho. E também é o seguinte, a gente vai colocar o de uma boca. Se a gente sentir falta, a gente aumenta pro de duas bocas. Agora, se a gente já colocar o de duas e quiser o espaço, não tem como diminuir, né? Pois não tem como, mas eu também. Ó. Depois de girar muito esse fogão aqui em cima... Pra todo lado, rodando. Pra todo lado. Você tava igual o Silvio Santos, rodando, rodando. A gente chegou com tudo. O que vai ser melhor é ele ficar assim. Uhum. Porque aqui como tem... Aqui não, aqui. Aqui como tem a gaveta, ele tá pro lado, tá? Isso é aqui. É, bem aqui. Tá pra lá. Essa gavetinha aqui fica debaixo do fogão, né? É. Então como aqui tem essa gavetinha, se ele ficasse assim, a saída do gás ia ficar dentro da gaveta. Ah, esse biquinho ali, ó. Aí não ia poder ter gaveta. Então a gente escolheu que é a gaveta, e isso ficar assim pro lado. A gente fez um outro negócio também, que como o fogão vai ser menor, a gente vai colocar um nicho. Cadê o nicho que a gente tá fazendo? Ele tá aqui em algum lugar. Aqui, ó lá. Já tem uns negocinho dentro, ó. Outra vantagem também dos fogão que tá menorzinho, né? Porque a gente ficou pensando, onde é que vai ficar azeite, óleo, os temperos pra poder fazer comida? Aí a gente pensou nesse nicho aqui, que vai ficar bem legal lá no pontinho. Vai ficar onde? Deixa eu ver pra você. Vai ficar aqui no canto, aqui do lado do fogão. Eu não vou apoiar pra não forçar a madeira, mas ele vai ficar aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, ainda vai ter um espacinho pra trabalhar, né? Ele vai ser branquinho também, né? Isso. Vai ficar de branco, como o resto do móvel. E aí vai ficar bem legal, né? O contraste com a madeira aqui. Interessante. Agora vamos lá, vamos ver se eu chamo o pessoal, porque eles vão começar a cortar aqui. Na verdade, já começou, já fez um furo, né? Então eu só peguei pra poder mostrar pra vocês, antes de cortar. E agora vamos fazer o furo aqui com um pouquinho de folga, pra poder regular pra lá e pra cá. Olha só que maneira, a gente vai trabalhar lá na frente, aí a extensão vem andando, ó. Legal, né? Ela vai lá onde você quiser. Da hora, né? Que aí fica pinturada. É, ela fica no cabo ali em cima, ó. Aí você puxa. Muito maravilha. Muito bom. Prático. Tá feito o furo, hein? Será que vai caber? Tem que caber, né? Pode ser assim, pode ser de lado, pode ser pro outro. Opa, 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 opa. Aê! Essa aqui que é a nossa torneira. Então a gente tá vendo aqui por causa do ângulo da Kombi, né? Que ele torta um pouquinho. Você que fez essa medida aqui, né? É, eu fiz esse moldezinho. Só pra gente ter uma noção, né? A Kombi faz mais ou menos assim, ó. Ela tem aquela tortura. Ela tem uma curvatura. Então a gente vai ter que botar essa pia um pouquinho pra cá. Mais ou menos aqui. Olha que legal. Aí você pode regular, né? Aham. Acabou isso aqui. Tem um movimento pra lá e pra cá, que muda também de tipo de água. Aqui vai sair a água do filtro. E tá interessante, né? Vai ser por aqui, assim. É, eu acho que vai ser um pouquinho assim na diagonal, né? Pra cá, assim? Só um pouquinho, assim. Assim eu acho que fica legal. Bem legal. Só que isso aqui a gente não vai furar agora. Só lá no lugar, né? É, melhor. É, aqui a gente já teve uma ideia. Mas lá a gente vai ter certeza, né? Mas vai dar pra gente já poder fazer as perfurações aqui embaixo. Porque aqui vai entrar o sifão, a entrada de água, a saída de água. Então vai ser um caninho azul, que eles têm aí uma mangueirinha. Aí aqui vai ter um filtrinho, né? Esse. Ah, esse filtro aqui? É. Olha que bonitinho. A gente vai ter duas águas filtradas. Duas opções de água filtrada, né? Uma é do garrafão da rua, aliás. Da caixa d'água, né? Da caixa d'água, né? Filtra com essa água aqui. E quando a caixa não é... Essa água não é muito legal, uma água de poço. A gente pode ter o galão, aquele galão de vinte que vai estar aqui debaixo. E aí vai ter essa torneirinha aqui, que ela vai ser aqui desse lado de cá. Em algum lugar por aqui, a gente vai definir, né? Então, ela é uma bombinha, você liga, ó. Diretiva. Ela tem essa bombinha aqui, que tá lá dentro da Kombi. Mas aí essa bombinha vai ficar aqui. Já tem até o furo aqui, que a gente já chegou a fixar ela e soltou de novo. E aí a gente liga por aquele botãozinho. É, isso aqui vai ficar em alguma posição que a gente vai escolher também a melhor. Ele tem esse movimento também. E aí você enche a água do dia a dia pra tomar aqui. Aí se quiser empurra pra trás, ele encosta pra cá, encosta pra lá. Encosta guardadinho. Ah, não vai atrapalhar a lavar a louça? Não, porque ele mexe pra lá e pra cá, né? É, a gente pode até girar ele pro outro lado, né? Pra qualquer lado. Totalmente pro lado de cá, ó. Tá. E ele tem uma entradinha de água aqui e tem essa bombinha 12 volts. Essa bombinha não, esse botãozinho 12 volts, que é pra acionar aquela bombinha. Legal, né? Aham, muito bom. Mas isso aqui é só nos acabamentos, né? Só que a gente já vai começar a medir onde vai ser pra gente poder apurar aqui embaixo. Olha só que legal esse engate aqui rápido. Ele entra aqui a pecinha no cano da torneira, né? E aí você só, de você apertar pra dentro assim, ó. Coloca essa mangueira aqui, soltou, travou, ó. Tá firme. Não vaza, não desce nada. Maneiríssimo, né? Muito bom, né? Bem prático. Aí ela vai passar aqui por trás, né? Só vou fazer uma simulação, né? Ela vai passar por aqui, vai virar pra cá. Tá? Aqui. Esse furinho aqui. Aí depois vai entrar nesse maior aqui. Esse é maior porque vão ter duas mangueirinhas entrando aqui. Aí vai descer aqui. Desceu. E lá embaixo vai ter um furo pra sair na caixa d'água. Que a nossa caixa d'água vai ficar debaixo da Kombi, né? A caixa d'água principal. Então, se a água for boa, potável, a gente pode usar a água tanto pra lavar a louça, quanto pra tomar água filtrada. E se a água não for boa, a gente vai ter o galão de 20 litros ali debaixo, que puxou pela aquela bombinha. Temos duas águas minerais, duas águas potáveis, Estefaninha. E é bom que a gente sempre vai ter 20 litros a mais de água pra tomar, né? É. A água de beber, ela já vai ser garantida os 20 litros. E aí quando a gente parar num posto de gasolina, a gente usa o nosso esquema do nosso filtro. É. A gente enche com filtro. Do mesmo jeito que a gente sempre fez, né? Aham. Cê viu, Lunda, como é que tá ficando bonito? É, meu consagrado! Tá muito bonito, hein? Parabéns! Achei muito legal! Tá ficando muito legal o nosso armário de cozinha. Só faltam uns mínimos detalhes agora pra terminar. Mas eu achei muito boa a modificação que a gente fez, né? Do gás. Nos mínimos detalhes! Você falou igual aquele personagem da Praça Nossa, lembra? Caraca! Voltei na minha infância agora, lembra? Muito antigo, né? Aquela modificação que a gente fez do gás de lugar ficou bem legal pra gente poder deixar um galão de água em um garrafão de 20 litros que a gente queria muito, né? Ficou muito bom, muito bom. Ganhamos um espaço legal ali, vai poder ter aquela bombinha, né? Pra puxar água. Vai continuar como é aqui na lavanda, ó. Na lavanda a gente tem um garrafão aqui e a gente usa essa bombinha manual. Então o garrafão vai ficar escondido ali debaixo, aqui. Aqui do meu lado aqui, ó. Aí eu vou beber tudo, cara. Se deixar eu bebo tudo. Falou que ela vai beber tudo, né, Molly? Ela bebe mesmo. Não, então vai ficar escondidinha aqui do lado dela, né? Essa boquinha tremendo. E aí a gente vai apertar o botãozinho e poder pegar ali. Vai ser muito bom. Agora vai ser bombinha d'água. É, vai ser uma bombinha d'água. Aí assim, quando a gente parar nos postos de gasolina ou nos campos, em qualquer lugar que a gente parar, a gente pergunta, a água é tratada, é boa? É. A gente passa pelo filtro, enche o galão e segue como tá hoje, né? E aí pra tomar banho, pra lavar louça, essas coisas, vai ter uma água. É uma caixa d'água. Serão duas caixas d'água, na verdade. Acho que de 50 litros cada um, 55. Em breve a gente vai ver isso aí. É, muito difícil. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor. Não esquece. Deixe seu like. Compartilha comigo. E se inscreve no canal. Não aguenta aí, porque no próximo episódio... No próximo. Vai ter corte. No próximo episódio. No próximo episódio vai ter teto alto. No próximo episódio... Ó, garante aí, deixa anotado aí. No próximo episódio não haverá mais teto na Kombi. Vamos arrancar aquilo tudo. Spoiler, spoiler. Não perca. Não perca. Um beijo no seu coração. Até o próximo episódio e... Paz. Bye.